Oração da manhã com Nossa Senhora Aparecida Amados irmãos, iniciemos nosso dia pedindo ajuda e guia para nossos passos à Mãe do Céu, que não nos abandona nunca, assim como não abandonou Seu Filho na cruz. Ó Nossa Senhora Aparecida, luz radiante da manhã, rogamos-te neste novo dia, acolhe nossa devoção profunda, com Teu manto protetor, guia nossos passos na jornada, intercede por nós, Mãe amada, em cada luta travada. Tu que és a estrela da esperança, amparo dos corações aflitos, escuta nossas preces e alivia nossos fardos mais pesados. Fortalece-nos na fé, trazendo-nos paz e o consolo, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de amor, intercede por todos nós. Neste amanhecer, pedimos Tua intercessão poderosa, que nossos caminhos sejam iluminados, ó Virgem gloriosa. Abençoa nossas famílias, nossos lares e nossos afazeres, enche-nos de amor e gratidão, e protege-nos de todo o mal que nos assola. Nossa Senhora Aparecida, Mãe bondosa e piedosa, olha por nós, Teus filhos, com Tua graça grandiosa. Com alegria e humildade, a Ti consagramos nossa devoção, elevamos nossa voz, confiantes, em oração. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, neste novo amanhecer, rendemos-te nossa alma aberta. Em oração, elevamos nossos corações a Ti, para suplicar Tua intercessão, Mãe querida, junto a Deus Pai. Tu que és a estrela da manhã, brilho radiante de esperança, imploramos Tua força, Mãe generosa, sem cansaço. Envolve-nos com Teu manto de amor, protege-nos do mal, conduze-nos sempre ao Teu Filho Jesus, caminho divinal. Nossa Senhora Aparecida, é luz em meio às trevas, em Ti, encontramos refúgio, consolo para as nossas provas e obstáculos. Olha com compaixão para os necessitados e desamparados, estende Tuas mãos maternas, alivia os fardos tão pesados. Neste amanhecer, pedimos Tua bênção e amparo, para que nossa jornada seja guiada por Teu amado Filho. Fortalece-nos na fé, fortifica nossa esperança, enche nossas almas de amor e paz, em cada circunstância. Tu que és Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, imploramos Tua intercessão, junto ao Pai, nosso Deus e Vós. Intercede por nós, Nossa Senhora, em cada passo que damos, guarda-nos de todo perigo, de todo mal, por onde quer que andamos. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, escuta nossos pedidos, estende Tua mão gentil. Protege nossa pátria, nossas famílias e nossas crianças, que reinem a paz em nosso solo, em nossas casas e em nossas famílias. Sob Teu olhar materno, depositamos nossas dores e aflições, confiantes de que encontraremos soluções e consolações. Cuida dos doentes, dos desamparados e dos desiludidos, derrama Tua misericórdia sobre nós, seres humanos tão sofridos e necessitados. Nossa Senhora Aparecida, exemplo de fé e devoção, ensina-nos a amar, a tolerância, a servir com compaixão. Ilumina nossas mentes, nossos passos e nossas decisões, que sejamos instrumentos do amor, em todas as situações. Oh Mãe querida, fortaleza em meio às tempestades, enxuga nossas lágrimas, afasta nossas ansiedades. Em Tuas mãos depositamos nossos sonhos e anseios, que sejam conforme a vontade de Deus, os nossos anseios. Nossa Senhora Aparecida, neste amanhecer Te aclamamos, com gratidão e reverência, a Ti nos entregamos. Fortalece nossa fé, renova nossa esperança a cada dia, que sigamos Teus passos, oh Virgem Maria. Amém.